Ora botele eu fui me bebe a prima e fui fi Hello me bini back com gizbi Pede cuidado mas só esta bita aqui Tutti na bombida mano e bebe biba do xe Brasava o dino pega na minha pavodrume Mentei assim mu feliz com o bota cu xe Pena é boa amiga não mas cuia luz Eu sou na minha bebe junto com o tabu do xe